Cachorro pode comer banana? E a resposta é? Pode, o cachorro pode comer banana. A banana é uma fruta muito rica em potássio, vitaminas e fibras, o que ajudam a manter um bom funcionamento do organismo do seu doguinho. O ideal é dar a banana descascada e cortada em porções adequadas. Mas fique um alerta, assim como outras frutas, a banana possui açúcar natural, por isso, se oferecido em excesso, poderá fazer com que o seu cãozinho ganhe peso, o que poderá originar outros problemas de saúde. Se você ainda tem dúvidas se o seu cãozinho pode ou não comer banana, o ideal é confirmar com um veterinário, ok? Porém, você sabia que existem algumas frutas que o seu almiguinho não pode comer? Se inscreva no canal para acompanhar as próximas dicas que estaremos postando. Se gostou, não deixe de curtir. Um abraço e até a próxima!